E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é o prometido de semana passada né, porque hoje é segunda, semana passada né, eu falei no sábado que ia trazer pra vocês, infelizmente que o vendedor não apareceu pra mim, o traficante safado sumiu, sumiu, não apareceu de jeito nenhum, mas vamos lá galera, vamos lá, antes de eu trazer esse vídeo pra vocês aqui, eu gostaria muito de pedir de coração pra você se inscrever e deixar o like e marcar o sininho, beleza? Então vamos lá, vamos com tudo galera, esse vídeo aqui é top porque eu vou abrir o baú do Frank, o baú do Frankstein galera, vamos lá hein galera, vamos lá, olha isso daqui ó, vamos abrir o baú do dia das bruxas, tenho três baúzinhos aqui, vamos em busca da vassoura, será que vem galera, pensamento positivo, eu quero demais essa vassoura galera, vamos lá, vamos clicar no primeiro aqui e vamos usar, olha isso, humm galera, pegamos aqui o devastador pontudo, vamos agora no último aqui galera, vamos no último, vou fechar o olho aqui, vou fechar o olho aqui, veio uma glock galera, veio uma glock, vamos ver se aqui se vem galera, vamos ver se se vem aqui, veio outra glock rapa pelo menos, veio uma parada top aí cara, veio umas parada top, beleza, show de bola, olha aí como é que tá a brincadeira aí galera, só gravando com vocês aí como é que tá ficando a parada top aí, valeu? Tô buscando muito doce, tô buscando muito zumbi aí, tô arrancando o cérebro dele, o dente, o ouro, que ele tá violento mesmo, na sua cara de pescoço, vamos lá galera, vamos lá, vamos buscar lá, vai ter a fortaleza hein galera, vou organizar a fortaleza hein, vamos tirar essa parada aqui pô, vamos tirar essa parada aqui, vamos botar essa paradinha aqui rapa, vamos botar a espada do samurai aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui na pedreira, porque eu já fui lá naquelas paradas de carvalho lá galera, bosque de carvalho não tem não hein, não tem as paradas lá não, vamos fazer uma visita lá, vocês querem que a gente faça uma visita lá? fazer o seguinte, vou fazer uma visita lá no bosque de carvalho lá, vamos lá no bosque de carvalho em busca da vassoura, vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, beleza, show de bola, é, tô gastando combustível pra caraca, daqui a pouco eu não tenho mais combustível galera, combustível tá indo todo embora com o evento, com essas pilotagens da moto aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos que a gente, não é miséria não, a gente tem miserinha aqui nessa parada não, valeu? a gente não gasta, a gente não gasta dinheiro no jogo, mas a gente vai que, vai que vai aqui na raça aqui, porra, às vezes a gente vai representar, mas tá maneiro, a gente ganha, vamos lá, vamos com tudo aqui que, o ruim é que demora muito abrir essa parada aqui né galera, vamos lá, show de bola, beleza, já chegamos aqui, nem sei se eu fui no nível 3, cara, acho que eu fui no nível 3 sim, vamos lá, vamos lá com, pela beiradinha aqui galera, pô, abri 3 caixotes ali na esperança de vir a vassoura, deixa no comentário que conseguiu a vassoura aí, aí de novo esqueci a machadinha, eu vim aqui e esqueci a machadinha, não pode cara, não pode, não pode deixar de farmar essas paradas, não pode mesmo, é um vacilo muito grande galera, um vacilo muito grande, ó, deu uma travadinha aqui, vamos ver se ele não tem nada, não dropou nada, pega aí a fruta, a fruta a gente precisa pegar hein galera, fruta, ó, veio ali o candango ali, será que vai vir o cara da arma aí, será galera, partilha aí hein galera, partilha, opa, veio o olhinho, veio o olhinho, mas eu não sei se tem parada pra cavar aqui galera, não sei, beleza, vamos dar uma voltinha aqui, beleza, show, pega aí, ô, tá dropando, vamos ver se tem o cemitériozinho pra gente poder pegar né cara, vamos ver se tem o cemitériozinho pra gente poder pegar, beleza, veio logo o cordão aqui cara, eu chamei a atenção dele aí, aí complica né, eu tenho que pegar eles por trás, cara bate muito rápido essa espada né cara, olha isso, já partilha em três aí, vamos comer as frutas aqui ó, ficar 100% aí, cara que safado cara, só um tempinho ele vem muito voado né cara, a gente tem um jeito de pegar eles aí, beleza, dropou uma maneira aí, dropou uma lanterna, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não precisa de comida agora não, beleza, show, pega, tá no caminho tu pega galera, valeu, tá no caminho tu pega, não sai do objetivo aqui que é pelos cantinhos, valeu, viu ali, deixei passar dois ali, caraca que mole que eu dei cara, pô eu esqueço galera, esse evento de Halloween tá me deixando doido, tá me deixando doido mesmo, vamos lá, vamos lá, três, dei uma banda nele aqui, tá maneiro, vamos lá, vamos lá, que aqui a nós é insano, nós é insano mesmo, quando vocês tiverem a moto de vocês, vocês vão ver que esse espaço aqui é da hora galera, vamos ver que esse espaço aqui é da hora, show, tá dando um relegzinho galera, tá dando um relegzinho, consegui sair aqui rapaz, que mito, que mito que eu fui agora galera, que mito que eu fui, porrada foi tão grande que até o cérebro dele eu tirei galera, até o cérebro do camarada ali eu tirei do zumbi, beleza, vamos lá, tá o mapa é muito grande cara, o mapa é muito grande pra ter que dar duas voltas aqui galera, mas eu tenho que dar pra poder fazer uma gameplay maneira né cara, não posso dar mole aqui, eu cago a pra caraca que eu trouxe aqui pra vocês verem aí, ah vontade de mijar galera, que mole que eu dei, era pra beber uma vez só, que eu ia até o final do vídeo bebendo uma vez só, mas tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo que, a gente tem que atrair a, tem que atrair os verdinhos pra cima da gente né galera, vamos lá, beleza, eu acho que aqui não tem aqueles túmulos não galera, não sei cara, mas eu, alguma coisa me dizendo que não tem, quem já veio aqui deixa no comentário se conseguiu alguma coisa aqui, porque senão eu vim aqui a toa né cara, o objetivo era pegar aquele túmulo que vem bastante coisa né, mesmo tendo aqueles troll lá, tá, mas vamos lá, vamos com tudo lá, isso aí ó, quem tá vendo aqui, quem tá vendo aqui, aí o cara aqui ó, come aí ó, come, 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 que porra de arma é essa malandro, porra não consegui galera, brincadeira não galera, brincadeira não, vou fazer o que cara, vou fazer o que aqui com essa brincadeira aí, brincadeira galera galera, tubarão porra, segunda vez que tubarão morre cara, porra eu tô com, eu tô jogando a comida ali, por isso que eu não gosto de que a, com a abóbora cara, eu gosto com aquela outra, com aquele outro kit, se eu tô com aquele kit médico lá, eu detono, minhas gameplays vai ser tudo com kit cara, nem que eu tenho que farmar pra caraca, mas vai ser com kit cara, porra brincadeira galera, brincadeira mesmo, vamos botar um reviver aí, peladão mesmo as paradas aí galera, porra, chateadão, chateadão mesmo, porra, mas fazer o que né, acontece né galera, acontece essa parada aí, vamos lá, vamos ver, que que a gente não quer abrir loja porcaria nenhuma não, queria abrir loja se, vamos ver se eu deixei alguma coisa na moto, cara perdi item pra caraca, que raiva que dá galera, que raiva, vamos ver aqui, vamos ver aqui, só tem aquela arminha ali na coisa ali, vamos botar pra encher aqui, é, vamos passar por aqui galera, vamos ver aqui o nosso zumbi aqui preso aqui ó, olha isso, pô, nossa, nossa fortaleza tá sinistra hein galera, nossa fortaleza tá sinistra, olha que massa cara, olha que massa, hehehehe, vamos jogar pra cá, que eu vou fazer, ah, vou jogar lá na parada lá pra fazer lá, pô, vamos jogar lá na parada pra fazer lá, vamos ver se dá pra botar duas de uma vez, vamos ver aqui se dá pra botar duas pra fazer aqui, não sei se dá pra botar duas, acho que não hein galera, não dá não, só dá uma, e a gente tira esse que tá aqui né, não repara não galera, o cachorro tá perturbando cara, pô, hoje o cachorro me tirou, eu tô boladão aqui, já que pô, morri, e o cachorro tá me tirando cara, olha isso aí galera, ó, pô, vamos pegar essa glock aqui galera, vamos pegar essa glock aqui e vamos largar o arco, galera, é isso aí ó, olha como é que ficou nossa base aí ó, aí eu procuro dar uma melhoradinha aqui ó, coloquei umas paradinhas aqui, aqui vai ser a nossa parada de, aí ó, tá vendo aí a nossa paradinha aí ó, aqui vai ser a nossa bancada de serralheria, se liga aí ó, do lado de cá não tem, não tem, beleza, vamos lá, vou passar pro lado de cá, eu tinha que criar uma porta aqui, que aí passava pra ali também, entendeu, aqui vai ser nosso espaço de, esse projeto aqui vai ser de costura, entendeu, nossos baús tá tudo lotado ali, essa parada não é daqui né galera, essa parada não é daqui, vamos levar pra lá, vamos botar logo pra fazer lá, já que nós estamos fazendo a peixe mesmo, beleza, vamos botar um dividir aqui, eu tenho um baú cheio dessa parada aqui, depois eu pego e ajeito essa parada aí, beleza galera, então vamos ver aí o que que a gente faz mais aqui, vamos ver nossa horta aqui galera, vamos ver nossa horta aqui ó, como é que tá nossa horta aqui, porque porra, tubarão ficou bolado galera, tubarão ficou bolado aí ó, nossa horta, vamos pegar a parada aqui, show de bola, vamos colocar, vamos arrumar meu dedo, esse baú aqui é lindo demais cara, ó quanta coisa que dá pra colocar aqui cara, muita coisa mesmo, beleza galera, vou encerrar o vídeo aqui, infelizmente morri novamente por vacilo meu cara, é porque eu não escuto barulho cara, eu diminuo o som pra poder fazer a gameplay maneira pra vocês e o áudio não atrapalhar, porque eu gravo tudo junto né, aí acontece essas paradas aí, mas tá maneiro, eu espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui! E aí